Tudo bem? Tudo bom, pessoal? Que bom começar com vocês mais uma oração do dia. Iniciando o dia pedindo a bênção de Deus sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre os seus passos. Cada uma das suas decisões que Deus venha te guiar, que Deus venha te dar sabedoria, conhecimento e clareza para você ter um dia excelente na presença dEle. E eu quero compartilhar o que Deus colocou e tem ardido no meu coração acerca daquilo que Ele quer fazer na minha e na sua vida através do reconhecimento. Sabe que Deus está em várias circunstâncias na nossa vida, só que a gente tem dificuldade em reconhecer a atuação e o agir de Deus. Às vezes Deus faz uma ação, Deus age, Deus abençoa a nossa vida usando pessoas ou usando circunstâncias um pouco diferentes do que a gente está esperando. Então, no reconhecimento que é Deus que está fazendo e agindo, nós recebemos o que Deus está fazendo. Eu vou explicar daqui a pouco isso, vou me aprofundar com isso com você, para a gente, primeiro, vou ficar em pé aqui só para me reposicionar, ponto. Para a gente aprender melhor a saber reconhecer nas nossas circunstâncias e no nosso dia a dia, onde é que Deus está agindo. Tá bom? Se você quer um pedido, quer uma oração hoje, se você tem um pedido de oração, se você está passando por algum problema complexo, você tem que fazer uma grande decisão, eu quero te convidar a compartilhar comigo o seu pedido de oração. Também você diga o seu nome, a cidade e o estado de onde você está falando, tá bom? Se você estiver aqui na plataforma do YouTube, você pode escrever já aí no bate-papo, que eu e outras pessoas que estão nessa oração vão acompanhar e vão orar pela sua vida, tá? Eu creio que Deus está passando por aqui, está participando dessa live, Deus está participando dessa transmissão, Deus está participando dessa oração. E se você perceber que Ele está presente, se você perceber a presença dEle nesse local, você vai receber o que Ele trouxe para te dar nesse momento que nós estamos juntos. Já escreveu o seu nome, seu pedido de oração, sua cidade, seu estado? E duas coisas que eu quero pedir para você. Primeiro, inscreva-se nesse canal. Todos os dias nós fazemos oração e se você escrever e ativar as notificações, você vai receber um alerta todas as vezes que a gente tiver a transmissão de oração. Para você não perder uma sequer, tá bom? Se você estiver no celular, vai receber um alerta do YouTube para você entrar no canal. E essa oração é transmitida por dois canais. O canal Palavras de Fé e o meu canal pessoal. Deixa eu até clicar aqui para focar em mim. Pronto. E o meu canal pessoal no YouTube. Só você ir na busca e botar André Câmara, tá bom? Vai lá, digita isso para você se inscrever no meu canal pessoal, onde eu boto mensagens, clipes rápidos que vão te abençoar nuggets de mensagens. E claro, minha oração diária também tem transmissão pelo meu canal André Câmara no YouTube. E aí você se inscreve, você compartilha com dez pessoas aí, tá bom? Esse canal e aproveita. Se você está vendo pelo YouTube, dá um like nesse vídeo, que mais pessoas serão alcançadas através desta oração. Veja que a Bíblia nos fala que havia uma mulher sunamita, que ela era muito rica, tinha muito dinheiro e certa vez ela viu um profeta de Deus passando pela sua cidade. E eu achei interessante que primeiro tem uma coisa, ela chega e fala para o marido assim, olha, eu vejo que aquele homem é homem de Deus. Então ela já tem uma percepção, uma sensibilidade que Deus envia pessoas para as nossas vidas. Deus coloca no nosso caminho alguém que traz uma resposta, um milagre, uma bênção para a gente. Só que é nós que temos que perceber. Olha como é que é a dinâmica da história da mulher sunamita, que está descrita em 2 Reis capítulo 4. Ela percebe que existe um profeta, ela fala para o seu marido, ela compartilha, mas ela não fica só na percepção, só na ideia, só na teoria. Ela parte para a prática. O que ela faz? Ela percebe que toda vez esse profeta passa pela cidade, porque ele está indo para um caminho, ou está indo para outro, está indo visitar alguém e sempre passa por ali. E ela falou assim, eu não quero só que ele passe pela cidade, eu quero que ele fique na minha casa. Eu não quero só que ele passe pela minha vida, eu quero que ele durma na minha casa, que ele abençoe o meu lar. Então ela chega com o marido e fala assim, nós vamos construir um quarto, vamos colocar uma cama, uma mesa, um local para fazer uma luz, uma cadeira. Então toda vez que o profeta estiver passando aqui, ele precisa descansar. Ele vai entrar nesse quarto que nós construímos e ele vai ter tranquilidade ali. Então olha que interessante, a mulher que percebia antes que o homem de Deus passava, agora fala, não, não vai só passar, ele vai ficar, ele vai permanecer. E ela constrói um quarto para o homem de Deus passar. Então, enquanto o profeta passava, nada acontecia. Ela via ele indo para cá, ela via ele indo para lá. Depois ela reconheceu, mas reconheceu de longe. Enquanto ele passava, nada acontecia. Enquanto ele passava e ela reconhecia, nada acontecia. Só aconteceu um milagre. A vida dela só foi mudada quando ela resolveu construir algo. E ela trouxe a presença de Deus para dentro da sua casa. Você sabia disso? O que Jesus mais quer não é só passar na sua vida. Ele quer morar na sua casa. Ele quer que passando por esta oração, passando por uma situação na sua vida, ele não quer só que você perceba, mas que você o convide para entrar na sua casa. Que você construa um lugar para ele morar na sua vida. Ele quer ter relacionamento com você. Você está entendendo isso? Não adianta Deus só passar. Eu vi Jesus passando por aqui. Passa por aqui, Jesus. Não. Eu não quero que Jesus só passe por aqui. Eu quero que ele fique na minha vida. Eu quero que ele entre na minha casa. Essa mulher construiu e recebeu a visita do profeta na casa dela. Porque ela construiu e recebeu a visita dele, ele fez um milagre por ela. Ela não tinha filhos e seu marido já era muito velho para ter filhos. E o profeta falou, profetize na sua vida, ainda este tempo, como se fosse ainda este ano, você vai receber o milagre e vai segurar os seus filhos nos seus braços. Eu posso me preencher da autoridade desse profeta, sendo profeta na sua vida? Assim como ele disse para essa mulher, ainda neste tempo, segurarás em tuas mãos um filho, ou seja, tu vai segurar e abraçar o teu milagre, eu quero profetizar para você, ainda neste ano. Ainda no ano de 2021, você vai segurar o seu milagre, se você construir para Deus na sua vida, um lugar para Deus morar. Ele não quer só passar na sua vida. Não é para você ir no culto e ir na oração e falar, pastor, eu saio arrepiado. Que bonitas as palavras que você falou na oração. Não adianta só isso. Você tem que tomar uma decisão de aceitar Jesus. De convidar ele para morar na sua casa, na sua vida, na sua morada. O seu corpo é o templo do Espírito Santo. E se o Espírito Santo não está aí, ele está vazio. Você não recebe nada. Só quando você convida a presença do Senhor Jesus para dentro da sua casa. Enquanto ele só passa, nada acontece. Mas se você convida ele para morar na sua casa, você recebe um milagre muito grande. Quantos aqui querem fazer um lugar para Jesus morar? Você quer tomar essa decisão? Talvez você nunca aceitou a Jesus. Talvez você está afastado dos caminhos do Senhor. Eu quero te convidar nessa oração online para você entregar a sua vida a Jesus. Se você quer entregar a sua vida a Jesus, escreva aqui, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Bota no bate-papo, entra em contato com a gente e diga, eu quero encontrar, eu quero entregar a minha vida a Jesus. Entregue a sua vida. Ele vai morar e ao morar na sua casa ele vai ver o que está faltando. E ele é o dono do milagre. Já que ele está dentro da sua casa, ele vai começar a fazer milagre de maravilha. E vai colocar e depositar na sua mão aquilo que você tanto necessita e precisa. Portanto, eu quero orar por pessoas aqui que ainda não aceitaram Jesus e estão tomando essa decisão agora. E segundo, por pessoas que precisam de uma visitação divina do Senhor. Você já é salvo, já tomou essa decisão, mas você está afastado e longe dos caminhos do Senhor. O Senhor te convida hoje a tomar essa decisão. Venha morar. Venha abrir e fazer morada para o Senhor entrar na sua vida. Você quer tomar essa decisão? Você quer tomar a decisão que Jesus vai entrar na sua vida? Você quer construir uma casa para Ele? Então, bote o seu pedido de oração que eu quero orar por você nesse exato momento. Escreva aí o seu pedido de oração, o seu nome, a sua petição. Nós vamos orar para Deus entrar nessa casa. Construa algo para Ele através da oração, do pedido, da súplica, que Ele vai habitar e trazer a resposta que você precisa. Você acredita? Então, vamos orar juntos. Deus poderoso. Eu oro agora por cada pessoa que me acompanha nessa transmissão. Nesta oração, nós entregamos o nosso dia, nossas decisões em Tuas mãos. Mas mais do que isso, estamos aqui para construir, Senhor, uma casa para Ti. A Bíblia fala que Tu habita no meio dos louvores do Teu povo. Então, através da nossa oração, entenda, Senhor, que esta oração é uma oração que nós fazemos para louvar o Teu nome. Então, louvores estão sendo entoados em formas de oração em todo o mundo através dessa oração nesse momento. Então, faz a Tua habitação, o Teu lar, a Tua casa, no meio dos louvores do Teu povo. Venha habitar entre nós. Nós abrimos o nosso coração, construímos para Ti um espaço pequeno que seja, Senhor. Mas Tu entra, Tu alarga, Tu muda, Tu faz o milagre que precisa, Senhor. E Tu conheces, quando Tu está habitando dentro da casa, Tu vai conhecer as necessidades, as dores, as dúvidas, as fraquezas. E Tu vem fortificar, Senhor. Se por acaso alguém tenha feito essa decisão de Te aceitar agora, entra na casa dessa pessoa e muda, Senhor. Aleluia! Eu sinto a presença do Senhor nesse momento. Muda o destino dessa pessoa. Muda a vida dessa pessoa, os sentimentos, as emoções, Senhor. Transforma a vida dela, Pai. Dá para ela salvação, alívio, tranquilidade, Senhor. Venha habitar. Precisamos não apenas de um milagre, mas eu quero fazer um lar para Ti, Senhor. Eu quero ter relacionamento contigo. Eu não quero só que Tu faça um milagre e vá embora. Eu não Te quero ver passando na minha vida. Não, não. Eu não quero que Tu passe mais por mim. Eu quero que Tu entre na minha casa. Que Tu faça morada. Que Tu ande comigo e que Tu cuide da minha casa, do meu lar e de cada pessoa que nos assiste nesse momento. Que eles tenham resposta de Ti. No nome poderoso de Jesus. Amém. Você pode dizer amém? Glória a Deus. Você pode dizer aleluia, eu creio, eu recebo, assim seja. Que assim seja na sua vida, tá? Construa um lugar para o Senhor Jesus morar na tua casa. Quando Ele estiver lá dentro, Ele vai transformar. Você vai ver. Pode ser até um espaço pequenininho. Não tem problema. Ele entra nesse espaço e Ele vai se alargando. Ele vai transformando. E Ele vai ganhando espaço na sua vida. Daqui a pouco você vai ver. toda a sua vida pertencerá ao Senhor Jesus. Amém. Amém. Um, dois, três. Um, dois, três.